Música O professor Guilherme Elias Peçanha Henriquez é o novo diretor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Ele substitui o professor Jacques Jorge Jr. A cerimônia de posse aconteceu no dia 22 de agosto e o professor Henriquez cumprirá seu mandato no quadriênio 2014-2018. Ao mesmo tempo, o professor Francisco Reiter Neto assumiu a diretoria associada da faculdade no lugar do professor Alexandre Augusto Zaya. Nesses quatro anos a prioridade é a formação de bons cirurgiões dentistas. Quando a gente consegue formar bem um cirurgião dentista, automaticamente a gente consegue atender a comunidade de Piracicaba e região, quanto ao tratamento odontológico, com muita qualidade. Temos desafios pela frente, temos um prédio inacabado que quase dobra a área física da FOP. Vamos também buscar recursos para que esse prédio seja finalizado. Temos um prédio, uma unidade no centro da cidade que completa 90 anos, tombado pelo patrimônio histórico da cidade. Precisamos de recursos. Obviamente, talvez a Unicamp não tenha recursos para restaurar o prédio. Temos que buscar isso. São esses os pontos que buscarei nesses próximos quatro anos de gestão. A cerimônia de posse foi presidida pelo reitor da Unicamp, José Tadeu Jorge. É muito interessante sempre participar de uma posse aqui na Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Posse é sempre um momento de renovação, de um novo projeto, de revisões, de debates. Isso faz com que a nossa Faculdade de Odontologia passe a ser mais qualificada, vença mais uma etapa e implante medidas que beneficiem o ensino, a pesquisa e a extensão. Portanto, sempre importante um momento como esse que renova o trabalho de uma unidade de ensino e pesquisa já tão qualificada para um passo ainda mais à frente, um avanço melhor ainda em termos de estar mais próximo da sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto